A Tia Shimone mandou a gente cuidar do bichinho dela, mas eu não imaginava que seria o Paul E acho que a gente fez algo de errado, porque o Paul ficou um tanto estranho É... socorro Tá gente, chegamos aqui na casa e a gente precisa cuidar desse bichinho de estimação aqui da Tia Shimone Que coisinha mais fofa Ah, meu Deus do céu Vixe, eu reconheço esse bicho de algum lugar É o Paulzinho Pera, a gente vai ter que cuidar do Paul Que coisa mais fofa Ah, ele é muito bonitinho, eu gostei dele Ele é bonitinho Ele peidou? O que que peidou? Ai, fui eu que peidei, ai, desculpa Que nojo, Pompom A gente consegue jogar ele pra longe, mas ele é muito bonitinho pra ficar fazendo isso, né? Na compra de Robux, usou seu código do do Beteiro com zero no final Assim você vai estar me apoiando, valeu, mitos Eu tô olhando as coisas da casa, ah, tem comida pra dar pra ele Que bonitinho, vai, dá comida pra ele, gente Nossa, Pompom, não precisa tacar a comida na cara dele também, né? Tô, comida, come, menino Olha a comida, olha a comida saindo da geladeira Para de tacar a comida pela casa inteira, gente Que isso? Vamos comer Come, menino, come Vamos ficar saudável Gente, aqui, ó, tô comidinha, pô Ele gosta de maçã É, ele gosta de tudo que vier pela frente Vai lá, dá comidinha pra ele, pô, pô Ó, banana, banana, banana Ô, gotoso, banana, um gotoso Vamos lavar o menino, galera Ah, não, gente O que é esse cocôzinho aqui no chão? Meu amigo Acho que foi o gatão O gatão fez totô no chão E eu não faço totô no chão Ó, vamos dar banhinho, pô Isso, Rafinha Só toma cuidado com o olhinho dele Rafa, você tá passando um sabão no olho dele, Rafa Eu tô lavando, lavando o cocô Lavando o cocô Vamos lavar ele, galera, para lá O que fazer? A gente já lavou ele Joga na privada, joga na privada Não, não, assim que lava ele, gatão, calma Tem que terminar de lavar ele Ó, deixa eu limpar ele Tá bom, eu ajudo, eu passo sabão E agora ele tá malzinho, meu dedo do céu Ó, vamos ver se é caganeira, vai Faz cocô aí, pra ver se você melhora, vai Aqui, ó, medicina pro coitadinho, aqui, ó Vai, dá o remédio dele, pronto Agora sim Joga uma bolinha pro pôzinho Ah, como ele tá fofo, ele parece comigo, não parece, ó? Tá, deixa eu ver Não, então ele não tá fofo, não É, os olhos são parecidos, é verdade Toma bolinha, pô, toma bolinha Aí, agora a gente pode brincar com ele Vai lá, gente Gatão, gatão, cadê você? Oi, eu tô aqui Não, você vai deixar ele cair, cara Ele vai se machucar Eu vou jogar agora, pega o pô Joga pra mim, aê, caiu no chão Agora já acabou a janela Tadinho, mano, não vai pra derrubar o pô Toma bolinha, pô Galera, se vocês estão gostando, deixa o like aí no vídeo Porque assim eu trago mais vídeos desse jogo, beleza? Coloque o bol na cama e durma Coloca o bol, gente, na cama Vai, coloca ele na caminha Põe ele aí, Pananá Rafa, é sério? Quando você vai colocar o bol pra dormir nessa cama aí? A gente vai ter que dormir nesse travesseiro? É o contrário, né, Rafa? Você tem que colocar, não jogar ele Ó, calma Tem que pôr ele dormir no quarto Isso Aí apaga a luz Ó, tá dormindo ele Calma É, tá dormindo ele, coisinha Isso, apaga a luz Agora vamos dormir, gente Boa noite Boa noite Vamos, vamos Agora apaga a luz Isso, apaga a luz Isso Eita, gente, o que é que eu tô batendo na porta? Mano, isso daqui não tá legal O que que é? A pizza? Mas eu pedi ontem a pizza Pode ser a pizza Gente, o bolo acordou Vem o irmãozinho do bolo Ah, que fofinho A gente vai cuidar dele muito bem, né? Ó, mimida, bolo Nossa, você vai dar comida pra ele na cama Que vida de rei ele Ó, dá aí Comidinha pros dois bichinhos Tem que dar bolo e dar boulina, vai Vamos lá dar comida pra todo mundo Isso, vamos cuidar muito bem dos dois Por que tem uma banana voando aqui? Eu buguei, tira ela daí, por favor Eu tô tentando Xuxi Tó, xuxi Eu tô bugado Ó, aqui, ó, xuxizinho Nossa, por que eu não consigo tacar o xuxi? Boul e boulina Ah, que bonitinho Será que eles são irmãozinhos? Ó, come aqui Você já tá cheio? Ah, você quer comida, né? Por que eu não consigo alimentar ninguém? Gente, o gatão bugou a banana aqui Galera, a banana não quer sair do ar O gatão acabou com a casa O gatão tá destruindo tudo Dudu Eu? Eu nunca faria isso Dudu O gatão tá acabando com tudo Eu não tô acabando com tudo, coisa nenhuma Ele tá comendo toda a comida Ah, não Gente, eu acho que acabou toda a comida Não fui eu A comida que a gente tinha que entregar era a banana Só que o gatão arrumou um jeito de fazer ela voar Aê, gatão, borra Eu sou inocente Eu não tenho culpa, ela bugou Ó, Pau Come a banana flutuante aí, pô Ajuda a gente, cara Come Ai, gatão, por que você zoou a banana? Eu não zoei a banana A banana que tá zoando nós Olha ela voando Põe aí, ô, Paulina Vem aqui Engole essa bananinha Não, ela já tá cheia, Paulina É o Paul que não quer comer Não, vai Ô, Paulina Vai comer, ó, a banana Vai, come Come essa banana, Paul Come, Paul Nossa, gente Ele não vai comer desse jeito Aê, você não vai comer, Paul? Você não vai comer, Paul? Eu não fiz nada Eu não fiz nada Não Eu fui levar a banana pro Paul E ele não quis comer Gente, não tira as coisas de geladeira Senão eu vou entregar direto pro bicho, tá? Eu nunca mais vou pegar uma banana, mano O que alimenta ele? Tem que jogar nele? Não, é só apertar aí nele Para que vocês não gostam de ficar jogando coisa no chão, gatão Toma, meu papazinho Senão vai bugar seu cabeção Eu não fiz nada Tá tudo aí Meu Deus Para de chutar o bicho Vai, pega água Passa água nele Banhinho gotoso No bebezinho Vamos lá Vamos dar banho nele, galera Banhinho gotoso No bebezinho Olha ele se estivesse Se você joga a bola na cara dele Olha lá, buga o jogo, gatão É isso Eu não fiz nada Eu sou inocente Pagar luz Pô, é na cama, vou Que é pra dormir Eu não consigo pegar o queijo Mano, eu não consigo pegar a pizza Eu também não consigo pegar o queijo Porque o gatão ficou jogando Eu não fiz nada Eu não fiz nada Mano, vai lá pegar então, gatão Já que você bugou o bagulho de novo É só você levar o bichinho na comida, véi Então vai Eu falei mil vezes pra ele Não joga o negócio Não joga o negócio Ele jogou, bugou as duas comidas Parabéns Mano, eu joguei no bichinho, véi Parabéns, parabéns, mano Vai, pega o queijo Nossa, mano O gatão, ele é o gênio Que isso, véi Para de tacar o bicho Vai, dá o último queijinho pra ele Vai, o queijinho Pronto, agora sim Aí Eles estão cheios Mas, gente, tem um problema Olha só, nossa geladeira tá sem nada A gente precisa comprar mais comidinha Pronto Agora sim que a gente voltou pra cá Gente, a bolina sumiu Não, aqui ela sumiu Ela deve tá brincando Onde ela foi parar? Aí, gente Bom, a gente conseguiu a nossa comidinha É sério, gente? A bolina sumiu? Ela sumiu Vamos botanar Acho que ela não Daqui a pouco ela aparece Precisa Ela não tá embaixo do carro, não? Embaixo do carro? Não sei lá Dudu Olha esse bilhetinho aqui, Dudu Não tá muito agradável, não Ah, não Querido papai Eu deixei a casa Não procure por mim Bolina Ah, o que aconteceu com o Paul? Gente Olha o rosto dele Ele tá muito bem Volta, tudo bem Gente, o Paul não tá bem, não Acho que ele tá meio Com vontade de fazer Cadê a bolina, Paul? O que você fez com a Paulina? Ah, não Gente, o que vocês estão fazendo aí? Rafa, o que você achou? Gente Galera O que é isso? A bolina O que? Ah, não Não Gente Gente Não, isso não pode estar acontecendo Pão, pão O que a gente faz? Por que a gente virou o novo Paul agora? Como assim? A gente virou o Paul e a gente tá sendo cuidado pelo Paul Ai, meu Deus Que medo Não, não Tá, galera A gente precisa tomar um jeito de eu fugir daqui Socorro Ai, meu Deus Ele tá deixando eu preso Por favor, socorra Eu não sou comida, Paul Eu tenho cajou Eu gosto de cajou Tá, ó Gente, vamos ali na sala de brinquedos Vai, Paul Isso, Paul Eu quero brincar Por que o Paul tá olhando diretamente pra mim? Ele tá olhando diretamente pra mim Eu não tô gostando disso Gente, eu tô preso aqui com ele Como que eu faço pra sair daqui? Eu não consigo me mexer Ó, vou botar pro quarto agora, gente Tá, e agora, galera? O que a gente faz? Pera, a gente tá bem Bora, galera Corre Vamos fugir daqui A gente vai embora daqui Corre Ai Ai, não deixa a gente fugir de jeito nenhum Ele bateu na minha cabecinha Ah, não Gente O Paul O Paul Corre do Paul, Rafa Ah, não O que que é isso? Ai, a gente vai se fugir daqui, Paul Liga o fogão Tá, liguei o fogão E agora, o que a gente faz? Sai daqui, Paul O que que você fez com a Paulina? Ela era tão bonitinha Quê? A gente conseguiu A gente matou o burro Eu tô Eu acho que a gente conseguiu Ó, Rafa, boa Você achou os dois Dudus no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui Ó, Rafa, boa é?